Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Deus Eu te entrego tudo Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Ao Deus que me criou Ao Deus que me amou Tudo entregarei Tudo entregarei